E aí, Clã Sheldon aqui, hoje a gente está vindo com Stray, o jogo do gato, onde você é um gato e faz gatices, é disponível aí para PC e Playstation, a gente vai jogar um pouquinho para ver qual é que é, beleza, começou aí uma filminha, tem uns gatinhos aí, um covil dos gatos, esse é o nosso personagem, o nosso gatinho, a academia, como é que pula? Aí, corre, pula, pular que é bom não pula, mas tudo bem, vou interagir com uns gatos aqui, tem um... Vai tomar um tapão. Que bom. Ele está tomando banho, vamos interromper o banheiro. Beleza. Só em, só atrapalha os outros gatos. Beleza. Eles foram todos ali deitar. Então, deitar também, né, fazer o quê? O cantador está bem errando. Rapaz... É um gatinho bem bonitinho, né? Os bichinhos bem feitos. É um gatinho bem bonitinho, né? Os bichinhos bem feitos. Eu acho que a gente é esse da direita, né? Aí, ó. Dentro dos muros. Um alfabeto próprio. Começou o parkour, né? É o... O ponto aí do jogo, né? O parkour. No trailer a gente viu que tem umas entregas e coisa e tal. Vamos ver qual é que é dessas entregas. É uma... Uma pedicina aí... Muito longa, né? O miado chama os outros gatos. Espaço pra pular. Ah, eu não... Eu não consigo pular só se eu encostar no... O... 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 O bonito, ó. Pulo. 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 Aparentemente... Não é possível... Errar. Tem algum item pra cá? Tô até ficando tonto. Tirei motion blur. Tem um motion blur muito forte esse jogo. Não tolerei. O que é esse aqui? Ué. Pá, velho. Metendo uma aguinha aí. É... Parece... Pelo roleplay, né? É... É meio... É... Por enquanto parece meio... Travadão, sabe? Ó. O peta ajudou a fazer esse jogo, né? Porque... Você não consegue... Se machucar com o gato, por enquanto, né? Pura espaço pra sequência de salto. Eu acho que quem gosta de gato vai curtir esse jogo pra dele, ó. Tem como descer? Eu sei que tem que ir pro outro lado... Eu sei que tem que ir pro outro lado, mas eu tô querendo explorar um pouquinho. Pra ver se tem alguma coisa secreta. Aparentemente não. Aparentemente não. Os gatos me seguem. Eu não tive a sensação de que eu era o... Principal do bando, viu? Ó. Quem gosta de gato vai gostar desse jogo. Não. Se não que eu não gosto. Mas sim. Eu não tenho gato. Entenderam? Segure S pra observar. Tem tudo no cenário. A nossa secreta. Alguma coisa pra coletar? Alguma coisa pra coletar? Que problema que está passando? Os Cutscintos tem uma qualidade... Tentamente maior do que o... A gameplay. Oi? Tadinha. Provavelmente agora que começa o jogo né, essa era uma área tutorial ensinando aí o que a gente vai fazer, funcionar A gente não está chamando a gente, estamos levemente feridos Também não viu Coitado Coitado assim né Mas por enquanto Enquanto não dá pra dizer muito sobre o jogo né A gente acabou os negócios ali mas vamos ver que correu E aí E aí E aí Pronto, se recuperou Ó Tô ferrado, cidade morta Tem uns Tem uns... Um bichinho do Half-Life ali Esse frango do Half-Life Sinistra a câmera Tá lá Exatamente Não pode cozinhar e mear O robôzinho O robôzinho Ajudar pra lá O robôzinho Morrido Ó Vai pra subir ali fizeram a opção de você não conseguir cair nem se machucar, eu não sei se o jogo estava muito difícil né muito difícil com a agilidade do gato e eu optar por facilitar um pouco parece que não está com uma cara boa, olha esse não dá Bom, o primeiro puzzle está aí Aqui tem uma porta Ah, dá para pegar objetos Por que ele não ensina isso no tutorial? Já estragou a primeira coisa com o gato Isso Derrubando todas as latas Olha, ali é uma bela queda, hein? Gasou aqui Os ar condicionado já tem um negócio de gato Vamos botar essa lata aqui, olha Está na cara que... né? O principal titio aí Para dar grandes saltos Follow me As borboletinhas que quis aí Mais gatices, né? As gatices Vamos botar essa Uma aguinha Não que seja necessário, talvez É É E foi meio... deixaram prontinho para a gente, né? Olha O cara, nem a garrafa de vidro a gente quebra, ele está de brincadeira Cara, esses bichos é meio estranho, meio sinistro Isso Matamos o nosso primeiro robô Olha A música está muito esquisita, viu? A trilha sonora Legal Ela prioriza aí o ambiente, né? Mas ela acontece aí Mais uma cutscene Não 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 vai dar certo A gente briga Tá Segure o shift esquerdo para correr Nossa, nossa, nossa Ai, ai, ai Eu tenho a impressão que eles não pulam na gente, eles só pulam na frente Ah, não, pulo assim Eles erram bastante, né? Eles pulam na gente sempre Eles me conseguem... ah, não Estão grudando É, dá para perder É, dá para... dá para perder Dá para tomar um dancer A gente correr em direção a eles Que coisa percoante mais difícil para cá, né? Deixa eu deixar um dedo aqui, que eu já vou apertar o alt de forma alucinada Perdão aí pelo barulho Acabou aí os momentos de tensão Alô, amigo Alô, amigo Alô, amigo Alô, amigo Alô, amigo Elô, amigo Melhor ela se fazer, por enquanto eu vou... Talvez eu estava esperando outra coisa desse jogo... Um loot simulator... Água para tudo gelado... Beleza, o farril é louco... Vamos explorando aí... Deve até onde vai esse trem... Ah, o jogador subiu no conceito, tem cadeiras de plástico... Ae... A gente veio por aqui... Não... Ainda vamos ainda... Tô tudo desacerto... Tá bem que dessa vez eu não machucamos nada... Conforme você acostuma... Conforme você avança, você acostuma com a movimentação... E aí... Tá... Derrubar... Derrubar a tauba... Tem umas dicas aí para onde ir... As lâmpadas indicam o caminho... Eu nem sei quanto tempo estou jogando... É... Se a gente tivesse ficado... A gente tinha falecido... E dá para passar... É bom lembrar que o gato é um líquido... O apartamento... O apartamento... Preciso de ajuda... Passar pela porta... Ele vai te ver... É... Tchau... O que é que está indo?" O que é que eu fiz? Por enquanto a gente está só desligando coisas Um gatinho ali Nossa cara, quanta coisa É a casa do meu tio Temos que achar as caixinhas Porém é para dedão Mais uma caixinha Aqui, a última caixa Ainda bem que não é uma cutscene Senão vai começar a chapar E aí? Por que aquilo é uma granada? Eu acho que a cabeça não se roubou Vou jogar aqui Que louvo, gente Que louvo, gente Me convida Beleza, nossa segunda facinada de fogo Funcionou Estou livre, obrigado Eu não acreditei nas câmeras Um gato na cidade morta Eu não lembro meu nome Parece que minha memória está corrompida Fiquei preso na rede eletrônica por muito tempo Sei que trabalhei para um cientista que vivia aqui Por enquanto Por enquanto pode me chamar de B12 É o que está escrito na minha cara atrás A cidade morta é perigosa Mas parece que você se vira bem Vamos sair daqui, siga-me Ah, então Então, B12 Aí ganhamos o Ativement É... Esta chave destranca a porta Diz se eu lembro Deixe eu te ajudar Muito bem Baterícia está fraca bem aqui Precisa colocar isso Ó É... Não gostou muito não, viu Tá Nossa, deve ser pesado Porque é o jeito que ele anda Engorçado Essa mochila foi projetada Para pequenas quadrúpedes com você Está se sentindo desconfortável Mas para o que você se acostuma Digitalizei a chave e armazenei na mochila Perdi-tapos para brigantar Aí a chave É... Dá para dizer que começou o jogo agora? Fácil Quando quiser mais informação sobre o objeto Pode mostrá-lo Ou para as outras pessoas Encontrarem alguém Agora precisamos sair daqui Aqui Aí, ó Dois para usar lan... Nossa Tem uns negócios aí na lousa Três, sete, quatro, oito aí Primeiro código É... Pode espalhar esse óleo Ó O negócio é o seguinte A gente já obteve Tem que obter Já esqueci o código... 3748... que era um segredo que a gente usava a outra hora... nada... Nossa, olha esse lugar! Aquele elevador lá longe, acho que é importante. Precisamos subir. Assim, é bonito, é um puzzle... talvez tenha ficado levemente chateado aí porque não era bem o que eu imaginei, mas... Não é ruim não. A gente vai inserir a gameplay porque já estamos jogando um bom tempo. Se vocês gostaram de Stray, deixe o like para terminar o jogo com um gatinho e minha. Deixe o like, se inscreva no canal, estão vendo nossos vídeos. A gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações. Eu não sei se Stray é indie... acho que é. Acho que é. E... acho que eu já falei do comentário para deixar que a gente responde. E fica assim. Até o próximo vídeo. Tchau, amizade. Tchau, amizade. Tchau, amizade.